Aleluia, vamos adorar! Ele é fiel! Se a gente faz aquilo que se faz aqui nessa hora, você sabe, dá pra lá! Isso, meu povo! Não é porque eu estou cantando, não! É mesmo, meu povo! Aleluia, vamos adorar! Glória a Deus! Ele é lindo, Deus é lindo! Mesmo que não haja fruto na videira Mesmo que não haja flore no jardim Até mesmo que a figueira não floresça Nem chovando a terra, nem ava cresça, rapaz! Há um Deus no céu olhando pra mim, pra mim Aleluia, Glória a Deus! Porque eu não posso é ficar calado E estando feliz Só ter atribulado! Eu louvarei a Deus! Aleluia, Glória a Deus! Eu louvarei a Deus! Vamos louvar, vamos louvar! Aleluia, Glória a Deus! De novo! Alguém Ele é o meu salvador, Ele é meu Senhor, Ele é rei. Mesmo que eu surto da cegueira brinda, Mesmo que não haia chuva sobre a terra, Mesmo que não há ovelha no curral, Que sobre a terra, Eu louvarei, Eu louvarei, Enquanto aqui na terra eu não desapareci, Nem mesmo assim o meu louvor será, Eu louvarei, Senhor, Na alegria e loucador, Ele é o meu salvador, Ele é meu Senhor, Ele é rei. Ele é o meu salvador, Ele é meu Senhor, Ele é meu Senhor, Ele é rei. Ele é rei do rei, Senhor, Ele é meu Senhor, Ele é meu Senhor, Poderoso das batalhas, Jesus é, Deus é uma nova. Mudou os últimos anos ora, Ele vai de novo. Cantei, Senhor, eu louvarei, Enquanto aqui na terra eu não disponho do rei. Eu louvarei ao Senhor, Aleluia, oh, Senhor! Cantarei! 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 cả, Ele é o meu salvador, Ele é meu Senhor, Ele é meu Senhor, Ele é mesmo Eu louvarei ao Senhor Na alegria da dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Quando olhava lá na cruz estava lá Rei do rei Jesus é rei E tudo que nós pensamos vamos no rei Do rei Senhor